Configurar o seu smartphone Android para que ele funcione como uma chave de segurança USB é relativamente simples. Com alguns poucos passos, você pode ganhar um dispositivo que vai ajudar bastante na sua segurança digital. Em nosso portal olhardigital.com.br, você confere o passo a passo de como fazer isso. Aproveite! HostGator, seu site sempre no ar.